Em função da pandemia, muitos estudantes tiveram as aulas suspensas. E aqui na Universidade Federal de Santa Maria não foi diferente. Inclusive, os alunos decidiram voltar para a casa dos pais. Nesse período, um estudante de 29 anos do curso de Filosofia teve o apartamento arrombado. Por isso, a nossa equipe veio até aqui, o campus do bairro Camobi, para verificar como está a situação da segurança no local. Eu saí do trabalho, troquei de roupa, coloquei uma mochila e um boné para passear tranquilamente pelo local. Vamos conferir o que nós vamos encontrar? No pórtico de entrada, passamos tranquilamente pelo guarda, sem precisar nos identificar. Em poucos minutos, caminhamos até a casa do estudante universitário, onde o crime teria acontecido. Circulamos pelos prédios, sentamos e até deu tempo de fazer um lanche em uma estrutura com churrasqueira, próxima dos apartamentos. Embora as aulas não tenham voltado presencialmente, muitos estudantes circulam pela universidade. Mais de uma hora depois, encontramos o estudante que teve o apartamento arrombado. Ele contou como tudo aconteceu e disse que tem provas e que já encaminhou os vídeos à polícia. Por uma porteira, ela ouviu o que lhe falou, mas não descreveu o que ela viu. Ou seja, ela... O *** disse que estaria aqui por uma semana, junto com mais dois rapazes, um que não era do apartamento. Passaria uma semana, ia chamar o chaveiro, uma coisa assim. Tem lá o print que está no caderno. Só que uma coisa é o que ela ouviu, uma coisa é que ela deveria ter visto e escrito também. Na madrugada dia 27, um dos moleques sai com três livros. Esses moleques não são de ler livros. Esses livros são meus. Então, na medida seguinte, os moleques retiram um monte de coisa do apartamento. Provavelmente são coisas dele, mas sabe se lá você não tem coisas minhas. O ***, sei lá, durante uma semana, um dia inteirinho, ainda no dia 27, vai embora no final do dia, retorna no dia 29. Mesmo a universidade tendo sabendo, a praia ainda deixou meu apartamento aberto. Não até eu chegar aqui. Eu cheguei aqui no dia 9, né? E ainda assim, durante essas duas semanas, o apartamento ficou arreganhado. Nossa equipe teve acesso ao apartamento arrombado. No local, funcionários da manutenção da universidade já trocaram as portas danificadas. Mas as portas antigas ainda estavam no apartamento e pudemos conferir os estragos. O estudante diz que as câmeras de monitoramento foram instaladas apenas na entrada dos prédios e, de acordo com ele, não garantem segurança. Ele protocolou um pedido de ressarcimento pelos prejuízos. Após mais de duas horas caminhando dentro da Universidade Federal de Santa Maria, a maior parte do tempo, junto à casa do estudante universitário, nós não fomos abordados nenhuma vez. Nós passamos por quatro mulheres que seriam porteiras dos edifícios. Elas estavam sentadas em duplas, em gramados, em frente aos prédios, embaixo das árvores. Nós passamos também por um vigia que estava de bicicleta. Os prédios estavam com as portas abertas e qualquer pessoa podia entrar sem se identificar. Segundo o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Clayton Hillig, a universidade foi comunicada do arrombamento e orientou o estudante a fazer o registro da ocorrência na polícia. A UFSM também diz que está dando todo o auxílio ao jovem. Um processo administrativo foi aberto para apurar o furto dentro do campus.